Atlético-Francana nesse momento do jogo. É a emoção do Campeonato Paulista pra você. Vem pra bola, o toque de cabeça pra tirar. Volta o lance, fica por ali com o Murilo, o Murilo domina pro time da Inter. A marcação ali é forte do Andrião, ele vai protegendo, tenta sair, o Andrião toma dele a bola. Ela vem com o Vitor Hugo, ele para, pisa na bola. Já rola de lado pro pote, não dá certo, chega primeiro a cobertura do Carlão. E aí vem o zagueirão do time da Inter. Aí brigando com o bora e tudo. Ia dando certo a jogada, o Bandeira levanta, é marcado o impedimento no ataque da Inter. A posse de bola pertence ao time da Francana. Não tem muita pressa o Renan. Aos 20 desse primeiro tempo, Gabriel, mais um gol dele no Campeonato Paulista. O quarto gol do zagueiro Gabriel. Fazendo uma zero pro time da Francana. Campeonato Paulista de futebol. Vem pra bola. Vem pro toque, a bola vai ficando aqui. Vai procurando espaço, encarando, tentando girar essa bola por ali. Com o jogador da equipe que é o Alain. Toque do Alain segura, dá a bola agora pro João Kleber. Ele segura, recolhe a jogada de novo, encosta pra João Kleber. João Kleber na bola. Vai trabalhar, volta o lance de novo. Toque na frente ali. Deixando a bola com o médio volante. Esse é o camisa número 5, João Paulo. Abre pra Carlão. Carlão sai pro jogo. Ultrapassa a metade do gramado. Vem o time da Inter, 1x0, Francana. Vamos chegando na marca de 40 minutos. A bola lançada pro campo de ataque. Vai saindo. Futebol é aqui, na tela da TV, que mostra você. Office Fran Móveis para escritório e para sua empresa. Ligue zap 16 99971 8377. Móveis Baldini, onde tudo é mais barato. Toda linha de móveis e colchões com entrega e montagem gratuita. Avenida Chico Júlio 3463. Ligue zap 16 99371 4603. Aí vem a bola de novo. É pro time da Inter. Vai trabalhando. Pelo meio tentava a jogada sozinho por ali. O Alain não deu. Olha a roubada de bola de novo. Volta pro time da Inter. Quem recolhe por ali no meio. O jogador João Paulo encosta. Pro zagueiro Lucas, que dá pra João Kleber. Sai da ponta. Vem pelo meio João Kleber. 1x0, Francana. A virada de jogo agora pro Carlão. O Carlão é quem vai sair pro jogo. Partiu o lançamento. Botou no ataque. Insistiu. Vai pro cruzamento. Pra trás. Agora a bola sobrou de primeira. Pegou o Alain. Bateu mal na bola. Tira de cabeça. Afasta o perigo de qualquer jeito. Por ali o Wagner. Rebote de fora da área. Batido pro gol. A bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta que favorece o time da Associação Atlética Francana. É a emoção do Campeonato Paulista pra você. Futebol é aqui na tela da TV que mostra você. Light materiais elétricos. Três lojas em franca. Orlando Dompieri. Rotatória da Francisco Max e rotatória da Demar de Barros. Tenda árabe. É tanto sabor que parece mágica. Ismael Alonso e Alonso. Próxima rotatória. É sempre este jogo aqui. Um apoio da Omni Financeira. Omni Soluções Financeiras. Você já sabe. Na Omni você sabe realmente o trabalho que você encontra. Um abraço pro João Carlos. Tá sempre ligado com a gente. Obrigado pelo carinho. Sempre, sempre acompanhando. E é claro, né? Participando com a gente também aqui. Toda a galera que participa conosco aí. Omni. Financiando, refinanciando o seu veículo. O melhor negócio. Está na Omni. Soluções Financeiras pra você. Fica lá Prudente de Moraes. Ali atrás do bombeiro. Do Corpo de Bombeiros de Franca. Carlos do Carmo, aliás. Perdão. Não Prudente de Moraes. É rua Carlos do Carmo. Atrás exatamente do Corpo de Bombeiros de Franca. É a emoção do Campeonato Paulista pra você. Vamos ver aqui o pessoal que está participando com a gente. Obrigado pelo carinho aqui. Estou torcendo pela Francana. Cristiano Coelho. Jardim Luisa. Rodrigo, aqui na torcida. Bairro Chacra, São Paulo. Está lá. Falando com a gente também. Obrigado pelo carinho. Sr. Baltazar da Pimpinela. Está ligado com a gente, Sr. Baltazar. Está em Verzola. Um grande abraço. Luiz Moreno. Está ligado com a gente. Obrigado, Moreno. É a emoção do Campeonato Paulista pra você. Placar de um para a franqueira, zero pro time da Inter. Fest 10 pra você, Fest 10 Burger. É o Campeonato Paulista, Fest 10 Burger. Está aí. 9, 9, 3, 9, 6, 3, 3, 3, 4. Você já sabe. Lanches artesanais. Saúde. É pra você com a Fest 10 Burger. Fica ali na esquina do calçadão da igreja São Sebastião na estação. Olha a bola. Pintou na frente ali. É pro Watson. Entrou na área. Invadiu. Vai bater de primeira pro gol. A bola passa sob o gol do Renan. Está gostando do jogo o time da Inter. 44 minutos e 40. Um para o time da franqueira. Zero pro time da Inter de Bebedouro. E você acompanhando a emoção do Campeonato Paulista. É a emoção do Campeonato Paulista pra você. Direto de Bebedouro. Chegamos a 45 minutos e agora estamos por conta do senhor Adson Fernandes Matias, o árbitro do jogo. É a emoção do Campeonato Paulista. 45 minutos e 30 jogados. É a emoção do Campeonato Paulista pra você. Olha a bola na área. Rebatida. Ficou. Vai bater pro gol. Não vale mais nada. É marcado. Irregularidade. O impedimento do time da Inter. 45 minutos e 50. Um para a franqueira. Zero para a Inter de Bebedouro. É a emoção do Campeonato Paulista. Concorrendo a camisa também está o Luiz Moreno com a gente. Obrigado, Luiz. Grande abraço a você. Mais uma vez, reiterando a você que está conosco na tela da TV que mostra a você. Que nós estamos recebendo as imagens da cidade de Bebedouro. Por isso, tivemos um problema técnico agora há pouco. Ficamos fora do ar uma parte do jogo. Mas já estamos no ar aqui. Levando as emoções da Francana. Onde quer que ela esteja. Um para a franqueira. Zero para o time da Inter. Tentou sair da marcação por ali o Mahá. Recebe a falta. Está parado o jogo. Essa é a emoção do Campeonato Paulista de futebol para você. Futebol é aqui. Na tela da TV que mostra você. Despaixante Estação. Até 12 vezes no cartão. General Carneiro 439 Estação. Contato Perícia Automotiva. A segurança que seu veículo precisa. Avenida Doutor Hélio Palermo. Jardim Samelo. 3705 7171. Office Fran Móveis para escritório e para sua empresa. Ligue zap 16 99971 8377. Móveis Baldini. Onde tudo é mais barato. Toda linha de móveis e colchões com entrega e montagem gratuita. Avenida Chico Júlio 3463. Ligue zap 16 99371 4603. 47 e 40. Chegamos. Um para o time da Francana. Zero para o time da Inter. Quando ergue o braço. O árbitro da partida intermina o primeiro tempo de jogo. De um para a Francana. Adson Fernandes Matias. Árbitro do jogo. Zero para o time da Inter. De Bebedouro. E a Francana vencendo parcialmente este primeiro tempo. Que você está acompanhando aqui com as emoções do Campeonato Paulista. Lembro você mais uma vez. E peço desculpas. Por não termos o gol da Francana nesse momento. Para poder mostrar a você. Devido a nossa transmissão. Quando o jogo é fora de Franca. Ou seja. É de outro mandante. Nós recebemos as imagens da cidade local. E por isso. Na nossa retransmissão. Claro. Nós não conseguimos aí. Naquela. Naquele problema técnico que nós tivemos. De poder transmitir a você. As emoções. Mas já voltamos. Já conseguimos restabelecer o nosso sinal. O sinal aliás. De lá. De Bebedouro com a gente. Mais uma vez. A TV Franca. Pede desculpas a você. Que está conosco. Sábado tem. Francana. E São Carnense no Lancha Filho. É com a gente. Futebol. É aqui. Vamos aliás. Antes do nosso intervalo comercial da TV Franca. Nós vamos trazer aqui. Uma informação importante. Para você que está acompanhando. Em relação ao basquetebol. Franca se classificou para a final. E ainda está acontecendo. Que Franca vai saber. Se a final deve ser dia. Semifinal dia 7. E final. No dia 10. Lembrando você. Que tanto na semifinal. Quanto na final. Nós teremos apenas. Um jogo. Ok. Um jogo na semifinal. E um jogo na final. É o Final Four. Do Campeonato Paulista de Basquetebol. Que aliás. Nesse final de semana. Você acompanhou. As emoções. Da temporada. De 2020. Do Quadrangular. Direto de Bauru. Intervalo de jogo. Aqui na cidade de Bebedouro. Campeonato Paulista. Aliás. Lá na cidade de Bebedouro. Estúdios com 4 e TV Franca. Recebendo as imagens. Da cidade de Bebedouro. Daqui a pouquinho. Todo segundo tempo. De por enquanto. Um para a Francana. Gol de Gabriel. Aos 20 minutos. Desse primeiro tempo. Zero para o time da Inter. Vamos ao intervalinho da TV Franca. E voltamos já já. Futebol é aqui. Na tela da TV. Que mostra você. TecStock. A mais completa loja de materiais para bolsas e calçados de Franca e região. Representante exclusiva das marcas Icaque laminados e sintéticos. Sancris, zíperes e cursores. A maior variedade em cores. Avenida Naziraidar, 5081, 16, 3723, 5555. E o WhatsApp 9, 9955, 5555. TecStock.com.br. TecStock.com.br. Tecidos para bolsas. Há dez anos, a Casa das Embalagens atende Franca e região. Com o maior estoque e frota própria para entrega. Garante melhores preços e entrega rápida. Atendendo a demanda para delivery, temos sacos de papel craft, marmitex de EPS, bandejas de alumínio e muito mais. Para e-commerce, envelopes de segurança, caixas para correio e o que for necessário para despachar mercadorias com segurança. Casa das Embalagens. Tudo para embalar o seu negócio. Compre pelo Televendas que entregamos para você. Copenhagen Construtora. Construindo o presente e planejando o futuro. Construindo sonhos com segurança e sustentabilidade. A maior e melhor construtora para o seu empreendimento. Rua Floriano Peixoto, 2237. Ligue 163432-4666. Copenhagen Construtora. Construindo sonhos com segurança e sustentabilidade. PIB Móveis e Decoração. Uma loja completa. Sofás, mesas, cadeiras e poltronas. Estofados, painéis para TV e itens decorativos. Móveis de qualidade e preços imbatíveis. Você e sua casa merecem todo o conforto desse mundo. PIB Móveis e Decoração. Feito para você. E se você pudesse ir além, o que você faria? Descubra com acesso Fibra Óptica com 4. Super velocidade de transmissão. Conexão segura e precisa. Rapidez na transferência de dados. Estabilidade. Alta tecnologia. Desperte o melhor do seu potencial. Fibra Óptica com 4. Sua internet na velocidade da luz. Marquinho Automóveis. A maior e mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Carros novos e seminovos. Automóveis totalmente revisados. Marquinho Automóveis. Compra, vende, troca e financia. Aqui a melhor taxa de financiamento. A melhor avaliação. A nossa garantia é de para-choque a para-choque. Marquinho Automóveis. Há mais de 3 décadas com satisfação total de seus clientes. Você vem, escolhe o modelo e a marca de sua preferência e já sai rodando. Marquinho Automóveis. O rei da caminhonete. Açaí Raiz. O açaí original. Aqui no Açaí Raiz, você saboreia o verdadeiro açaí com todo o seu sabor e do jeito que você quiser. Várias opções no copo, tigela ou em taças para lá de especiais. E ainda, uma linha especial de lanches e sanduíches naturais que te deixarão satisfeitos. Açaí Raiz. Em dois endereços. Na Avenida Presidente Vargas e na Avenida Paulo Sexto. Se quiser, mande um zap. Açaí Raiz. Na mesa ou no balcão? Atendemos de coração. Não cobramos 10%. Açaí Raiz. Venha se deliciar. Jucar Veículos. Comprar um carro é assunto sério. Então não corra riscos. Vá direto a Jucar Veículos. Quer comprar com tranquilidade? Fale com o Juquinha. Carros novos e seminovos. Quer trocar de carro? Fale com o Juquinha. Carros revisados e com garantia. Quer financiar? Fale com o Juquinha. Jucar Veículos. Garantia de bom negócio e total satisfação. Quer negociar? Fale com o Juquinha. Jucar Veículos. Authentic Adrenalina Brasil. Desde 1995 a sua loja multimarcas. Calças jeans, shorts e bermudas, bonés, moletons e muitas camisetas. Monte seu skate aqui na Adrenalina. Authentic Adrenalina Brasil. A primeira e mais completa surfskate shop de Franca. Authentic Adrenalina Brasil. A sua loja multimarcas no centro de Franca. Na rua Campos Sales, em frente ao museu. RV ar-condicionado automotivo. Equipamentos de alta tecnologia. Suporte em máquinas agrícolas. Baús de refrigeração. Ônibus, carros nacionais e importados. Equipe especializada em higienização. Após higienizar seu veículo, um novo filtro é fundamental. Atendemos a área agrícola em uma unidade móvel em Franca e toda a região. Ligue agora e fique livre de problemas respiratórios. Venha para a RV Ar-condicionado Automotivo. A empresa que se preocupa com o seu bem-estar. Você que busca hábitos saudáveis para a sua vida, beba sempre Suco Prats. Produzidos a partir de frutas selecionadas. Prats é natural e sem conservantes. Abril, tomou. Experimente todos os sabores. Suco Prats é da fruta para o copo. Opa! Legal pra você que tá ligado junto com a gente aí. Na tela da TV que mostra você. Estamos no intervalo de jogo de Francana 1-0 pro time da Inter de Bebedouro. Nós tivemos parcialmente um certo tempo fora do ar. E mais uma vez, claro, em nome da direção da TV Franca, eu explico a você, torcedor, claro, e telespectador nosso. Nós, em jogos fora de Franca, nós recebemos as imagens da TV da cidade local. E com isso, nós temos que fazer a retransmissão aqui. Diferentemente do que acontece no estádio Lancha Filho, quando nós, a TV Franca, vamos com a produtora própria para poder gerar a transmissão, inclusive até para a Federação Paulista de Futebol. Então, por isso, nós tivemos um problema técnico e estamos, na medida do possível, ajustando. Você tá vendo imagens aí do estádio da cidade de Bebedouro. E a Francana, parcialmente, vai vencendo pelo placar de 1-0. Até onde deu, claro, evidentemente, para a gente assistir, nós vimos uma Francana bem postada em campo. Uma Francana que, no entendimento do torcedor, vem, de certa forma, diferente, né? Vem com o time, com o Paulinho McLaren, fazendo aquele 4-4-2. Mas adiantando um pouco os laterais, arriscando um pouco, com a cobertura do Andrion de um lado. E também do jogador, camisa número 7, aliás, 8, Wesley, do outro lado. O Pedro entrou com a 7, mas entrou, de certa forma, para poder fazer uma articulação no meio, junto com o Giovani. E o time, mais uma vez, o gol foi do Gabriel, né? O zagueiro artilheiro fez mais um gol, é o quarto gol dele na temporada do Campeonato Paulista. E a Francana, com esse resultado, vai chegando a 13 pontos na tábua de classificação. E deixando a Inter de Bebedouro aí com o placar, com um ponto apenas nessa temporada do Campeonato Paulista de Futebol. Então, Francana volta a campo no próximo sábado, às 4 da tarde, direto do estádio Lancha Firo, tem Francana e São Carlense. Você vai acompanhar aqui, na tela da TV, que mostra você. Vamos registrar alguns abraços do pessoal que está participando com a gente. Marcão, boa tarde, beleza? É o Thomas Edison, aqui do bairro Santa Mônica, eu quero participar do sorteio da camisa da Francana. Meu nome é Adriano, estou assistindo o jogo com meu filho Rafael, também quero ganhar a camisa da veterana. Todo mundo está concorrendo com a gente. Luiz Moreno, também, que participou, que mandou o seu WhatsApp conosco. Tem gente aqui, alô, Marcos. Marcão é o Marcelo, do Santa Terezinha, conhecido Mandioca Bão de Truco. Estamos aqui trabalhando e curtindo a nossa veterana. Maravilha, obrigado pelo carinho aí. Um abraço ao João Carlos, lá da Omni, também, que está junto com a gente. E, mais uma vez, falar desses apoiadores, a Omni Financeira, que está conosco nessa partida, nesse jogo de futebol. A Omni, que, claro, certamente, soluções financeiras para você na Carlos do Carmo, ali, atrás do Corpo de Bombeiros de Franca. E você sabe, financiamento, refinanciamento de veículo, você pode procurar a Omni Financeira. Lá tem a solução financeira que você precisa. Basta você procurar uma das atendentes, um prédio super moderno, novo e de prático atendimento para você. E, também, conosco, o Fast 10 Lanches, apoiando esta partida da Francana, fora de casa, nesse 1x0 parcial aqui. O Fast 10 Burger, onde você compra o seu lanche gostoso, artesanal. Está aí o telefone do Fast Burger na tela para você. Você compra aquele lanche saudável e come. Fica ali na esquina do calçadão da Igreja São Sebastião, subindo a Voluntários da Franca na estação. Tem o calçadão da Igreja São Sebastião, bem na esquina ali do nosso amigo Marcinho.com. Aquele abraço, obrigado sempre pelo carinho aí. Um abraço lá para o pessoal no Bar do Tissá. Está curtindo a TV Franca 23, está lá a Nete Ligadona. Obrigado, Tissá, pelo carinho. Está aí curtindo o time da Francana. Está lá o Pãozinho, o pessoal ali da Formosa. Todo mundo ligado. Está o Burrinho também, inclusive, assistindo o jogo lá no Bar do Tissá. Então, obrigado pelo carinho. As equipes estão voltando, estão retornando nesse momento para o campo. A Francana você vai vendo aí toda de verde nesse momento do jogo. E vamos daqui a pouco saber se o Paulinho McLaren promoveu alguma alteração ou não. Aparentemente não promoveu alteração no jogo. Mas nós vamos saber já já. Futebol é aqui. Na tela... Na tela da TV que mostra você. Despaixante Estação. Até 12 vezes no cartão. General Carnê... ...439 Estação. Contato Perícia Automotiva. A segurança que seu veículo precisa. Avenida Doutor Hélio Palermo. Jardim Samelo. 3705-7171. Office Fran Móveis para escritório e para sua empresa. Ligue Zap 16-999-718377. Móveis Baldini, onde tudo é mais barato. Toda linha de móveis e colchões com entrega e montagem gratuita. Avenida Chico Júlio 3463. Ligue Zap 16-99371-4603. Tudo pronto para começar o jogo. A soltura de bola pertence ao time da Francana. Nesse momento importante. Você acompanhando aqui na tela da TV que mostra você. Vamos ver o árbitro da partida. O senhor Adson. Oi Marcos. Meu nome é Alex do Cambuí. Quero ganhar a camisa. Está concorrendo com a gente aqui Alex. Prepara-se nesse momento para fazer a soltura de bola por ali o João Vitor. Aliás, o Vitor Hugo. João Vitor jogou o ano passado na Francana. O grandalhão artilheiro. Pode mandar no seu WhatsApp. 9925-97532. Apita o árbitro. Bola rolando no Sócrates Escamato. Na cidade de Bebedouro. E a Francana mexendo aí. Na bola já com o Gabriel. Olha aí o autor do gol da Francana. Já levanta essa bola no campo de ataque. Tenta o toque. A bola vai chegando. Na mão ali do Nain. Vai para a bola. Vem para o toque. Acaba ganhando o lateral. Na bola por ali agora. Rápido Pedrinho. Tenta a finta. Faz uma tabelinha. Não dá certo. O Andrião vem para tirar. Aí fica na bola para bater agora. De qualquer jeito o Matheus. Sobe de cabeça. Devolve o volantão ali que é o João Paulo. Ela volta para o Pedrinho. Pedrinho articula. Jogada abre pela direita. Descarrega o lance. Chama para o jogo. O João Kleber. Vem a passada boa. Pé esquerdo na bola. Levanta o Alan para a área. Chega para tirar. Gabriel afasta o perigo para a Francana. Volta a bola com o Andrião. Ele já dá um tapa rápido na ponta esquerda. É para Pedro. Aí vem para cima a Francana. Para cima a Francana do Lucas. Olha o Pedro. Rolou para o Vitor Hugo. Parou. Brecou. Abriu o jogo na direita. Vem ali o Giovani para a área. O cruzamento. Ninguém chega. Mas a bola sobra. O levantamento para a área. O toque de cabeça. Volta. Olha o Vitor Hugo. Vai bater de primeira para o gol. Vai pedindo penalidade máxima ali. Vamos ver o que o árbitro está marcando. Está marcando nesse momento. Vamos ver. Marca pênalti o árbitro. O que está marcando o senhor Adson nesse momento do jogo? Marca pênalti para a Francana o Adson. Marca a penalidade máxima para o time da Francana o Adson. Tocou com o braço na bola o jogador do time da Inter de Bebedouro e a Francana a 1 minuto e 50 tem pênalti. Para a bola Vitor Hugo. Prepara-se para fazer a cobrança. Bom momento para a Francana a 2 minutos agora. Vitor Hugo na bola. Para fazer a cobrança do pênalti. Pode chegar a 2 na cena Francana. Nayana o gol. Vem para a bola Vitor Hugo. Vai ser autorizado na bola. Vai partir para a bola Vitor Hugo. Camisa número 9 da veterana. Francana 1. Inter 0. Partiu, parou, bateu para a bola. Para o gol da Francana. Vitor Hugo, camisa número 9. Quando eram jogados 2 minutos e 50 de pênalti. Ele bateu a meia altura, canto direito do Nayan. Busca lá, Nayan. Olha ele aí. Olha ele aí na tela da TV que mostra você. Vitor Hugo, camisa número 9 a 2 e 50. Jogados deste segundo tempo de jogo. Início de segundo tempo. Você acompanhando a emoção do Campeonato Paulista. Você acompanhando aqui na tela da TV que mostra você. Tá lá. Vitor Hugo, camisa número 9. 1 para... 2 para a Francana. 0 para o time da Inter de Bebedouro. Olha a bola com a Inter de novo. Vai insistindo para cima do time da Francana. Bola com o Murilo. Estica, tenta dar o toque na bola. Vem o Andrion. Briga por ela. Volta o lance agora. Fica agora a bola com o jogador que é Marra. Marra o lateral. Tem a marcação próxima ali do jogador da equipe que é o Pote. O toque. Tenta ali. Chega por baixo o Pedro. Dá um toquinho. Lei da vantagem. Bola com a Alain. Abriu pela direita. É com o João Kleber. Vem cruzamento para a área. Para quem... A bola chega primeiro para o Wagner. Wagner antecipa. Vem para tirar. Sobe de cabeça. Bota o Vitor Hugo ali no chão. Tenta trabalhar essa bola. No meio de dois jogadores. Eles procuram espaço. Faz a girada bonita para sair jogando o João Paulo. Encosta para o Lucas. Já entrega Pedrinho. Deixa a bola. Deixou ali. Na tabelinha rápida. Deu certo. A jogada pode pintar o gol. Agora bateu para o gol. Para fora do gol. O time da Inter. Numa triangulação do Pedrinho com o Murilo. Sobrando para rematar para o gol o Adson. Chutando longe do gol para fora. Futebol é aqui na tela da TV que mostra você. Light Materiais Elétricos. Três lojas em franca. Orlando Dompieri. Rotatória da Francisco Max. E rotatória da Demar de Barros. Tenda árabe. É tanto sabor que parece mágica. Ismael Alonso e Alonso. Próxima rotatória. Champanhar. Grande abraço agora. Para o Zé Mauro. Em Boston. Estados Unidos. Está ligado com a gente. Obrigado Zé Mauro. Acaba de mandar a mensagem para a gente aqui. Registrando a participação da galera. O pessoal também da capital do basquete. Torcedores que torcem pela francana. Os torcedores da veterana também. Curtindo a nossa transmissão. Agora o levantamento para a área. Quem é que chega na bola? Veio o corte. Para tirar do Carlinhos. Ficou com o pote. Demorou demais. O pote durmiu no ponto. Aí vem a roubada de bola. Do jogador do time. Que é o Pedrinho do time da Inter de Bebedouro. Boa tarde Marcos. Quero concorrer na camisa da francana. O Fábio do Aeroporto 3. Está concorrendo com a gente Fábio. Fala Guerra. Boa tarde Marcão. Mais uma vez juntos. Rumos à vitória. Toda a galera participando com a gente. Vem para o toque. Bota na frente. Estica a perna. Tenta o toque. Não dá. A bola acaba saindo. O árbitro está marcando reposição de bola. Rápido agora para o time. Da Inter de Bebedouro. É a emoção do Campeonato Paulista de Futebol para você. Já passamos de 5 minutos e 50. Quase 6 jogados aqui na cidade de Bebedouro. Campeonato Paulista 2 para a francana. 0 para a Inter. Vem com a bola agora o Mahá. Vai trabalhando o Mahá nesse momento ali. Com a bola tentou a virada. Deu certo o jogo lá com o João Kleber. Ele tenta sair da marcação do Matheus. Mas não dá a lateral para o time da Inter. Já cobrado na bola o Carlão. Costa para João Paulo. Descarrega no Lucas. Lucas desce para o ataque. O time da Inter vai tentando o seu gol. Levantamento para a área. Para ninguém. Agora se perde linha de fundo. Futebol é na perna da TV. Que mostra você. Despachante Estação. Até 12 vezes no cartão. General Carneiro 439 Estação. Contato Perícia Automotiva. A segurança que seu veículo precisa. Avenida Doutor L. Palermo. Jardim Samelo. 3705-7171. Agradecendo o apoio neste jogo. Da Omni Soluções Financeiras. Você já sabe. A Omni financiando. Refinanciando o seu veículo. E você com certeza. Sempre, sempre, sempre. Tendo o melhor negócio. Um amplo prédio. Para você com certeza. Ter aí. A chance. De poder fazer o melhor negócio. Fica ali na Carlos do Carmo. Logo atrás do Corpo de Bombeiros. Omni Soluções Financeiras. E o Fast 10 Lanches. Aliás, Fast 10 Burger. Para você. Lanche super gostoso. Um lanche maravilhoso. É só você ligar 99396-3334. Olha a francana quase chegando de novo. Ao gol. Ligue no Fast 10 Burger. Que você com certeza. irá comer o melhor lanche. Lanches artesanais para você ainda. É a emoção que não para no Campeonato Paulista. Como eu disse. Está pensando em trocar o seu veículo? A Omni financia para você. No mercado há 24 anos. Essa é de confiança. Carlos do Carmo 408. Na cidade de Nova 3707-5377. A Omni Banco e Financeira para você. Olha a bola. Vem o toque de cabeça. É sobrando para a francana. Mas volta o lance agora. O árbitro está marcando ali uma reposição de bola para o time. Da Internacional de Bebedouro. Twins a zero para a francana. Passamos de 8 minutos. Jogados. Neste segundo tempo. Lembrando que sábado tem mais. 4 da tarde francana. E São Carlense pelo Campeonato Paulista. Olha a bola. Saída de jogo rápido por ali pelo Gustavo. Vai trabalhando essa bola. Vai girando o Gustavo. Vem o toque pelo meio. Tentou a tabela. Não deu ali com o Adson. A bola ainda volta para o time da Inter. Com o João Paulo. Para Pedrinho. Para João Kleber. Vai trabalhando. Vem o toque. Vai tentar o cruzamento. Mas a bola acaba tocando no jogador do time da francana. Sai a lateral. Aí o árbitro já está marcando lateral para o time da Inter. Vai botar lá dentro o João Kleber. Kleber, hein? Não quis saber de brincadeira. Para a bola. Vem o toque para trás agora. Encarando a jogada com o Lucas. Lucas tentava trabalhar com o Alain. Mas a jogada se perde. Ganha lateral o time da francana. Vamos chegando na marca de 10 minutos. Neste segundo tempo. Tempo de 2 para a franqueira. 0 para a Inter. Futebol. É aqui na tela da TV. Que mostra você. Despachante Estação. Até 12 vezes no cartão. General Carneiro. 439 Estação. Contato Perícia Automotiva. A segurança que seu veículo precisa. Avenida Doutor Hélio Palermo. Jardim Samelo. 37057171. Olha o Vitor Hugo tentava chegar com a bola no rebote. O Giovani tentou sobre cobertura ao goleiro na IA. Mas a bola se perdeu pela linha de fundo. É só tiro de meta para o time da Inter. Vai tentar sair jogando por aqui. O jogador da equipe que é o lateral. Mas a recuperação seria do pote. Ele comete a falta. Já faz a cobrança o Amarra. Deixa essa bola com o Zagueirão que trabalha aqui. Virando a jogada da esquerda para a direita. O Carlão com o Lucas. Já adiantou na frente com o Murilo. Ele parte para cima. Segura. Prende a bola. Recorda a jogada. Vem chamar o João Kleber para o jogo. João Kleber tenta levantar. A bola toca no Pedro. Acaba saindo. O árbitro marca. Outra reposição de bola agora para o time da Inter. Prepara-se nesse momento a Inter para fazer a reposição de bola. Tirada pela zaga da Francana. Fica por ali para o Wesley brigar pela bola. Ele tenta subir de cabeça. Mas a bola volta com o Pedrinho. Tenta dar o toque. Passar no meio de dois jogadores. Olha só a bola sobrou na entrada da área. Chegou trombando por ali o jogador da Francana. Fica caído. Mas ganha escanteio o time da Inter nesse momento. Boa tarde Marcão. Aqui é Fernanda do ano Doroteia. Estamos curtindo o jogo. Concorrendo a camisa já Fernanda. Levantamento para a área. Chega a zaga para afastar o perigo. Olha o Pedro recebendo a falta. Mas o árbitro parou o jogo e marcou falta para cima do Pedro. Não quis saber não. Boa tarde. Aqui é o Rafael Camargo do Enimar. Curtindo a vitória da Francana. Obrigado Rafael. Obrigado pelo carinho. Todo mundo curtindo a emoção do Campeonato Paulista. Boa tarde Marcos Rogério. Aqui é o Ricardo do Paulistano. Grande abraço. Estamos ligados. Obrigado pelo carinho. Está todo mundo ligado. Ligado na tela da TV que mostra você sempre aqui. Presente. Na participação. Bola ficando agora com o jogador da equipe. Que é o Murilo. Olha só. Partiu bem o Murilo. Vai arrancada no Murilo. Ninguém segurou. Entrou na área. Tentou o toque. Levanta a mão. Marcando o impedimento. Mas a arbitragem estava marcando já. A irregularidade no ataque do time da Inter. O árbitro vai mandar voltar para bater o lance do impedimento. Futebol. Era a tela da TV que mostra você. Office Fran Móveis para escritório e para sua empresa. Ligue zap 16 99971 8377. Móveis Baldini. Onde tudo é mais barato. Toda linha de móveis e colchões com entrega e montagem gratuita. Avenida Chico Júlio 3463. Ligue zap 16 99971 4603. É a emoção do Campeonato Paulista de Futebol. Direto da cidade de Bebedouro para você. Passamos de 13 minutos e 20. 2 a 0. Aos 20 do primeiro tempo. O Gabriel fez o gol da Francano Zagueirão. E agora no início do segundo tempo. A 2 e 50 de pênalti Vitor Hugo. Olha a bola ficando com o Pote. Pote toma a bola agora do Mahá. Já dá o toque pelo meio. Deu certo a jogada. Pedro entrou na área. Fez o corte. Rolou para trás. Chamou. Fez a finta. Bileu bateu para o gol. Trava com ele ali. O jogador da Francana sobra de longe para bater. E a bola volta ainda com o jogador do time da Francana. Vai ganhando esse canteio. Mas ganha. Tiro de meta. Para do jogo. É marcado o tiro de meta para o time da Francana. O Bileu já pintou no jogo. Vamos confirmar se é no lugar do Wesley. Já já. Já já a gente confirma. Daqui a pouquinho a entrada do Bileu. Vamos ver se é no lugar do Wesley. Que aparentemente parece ser no lugar do Wesley. O Andrion está no jogo. Então o Wesley deixou o gramado mesmo para a entrada do Bileu. Bileu que veste a camisa. Número 17. Gabriel Bileu. Alteração no time da Francana. Olha a meia bicicleta. Olha a puxada do jogador Murilo dentro da área. E a bola se perdendo pela linha de fundo. Só tiro de meta para o time da Francana. Vamos chegando quase na marca de 15 minutos. Você acompanhando o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. É a emoção que não para. Um abraço aí. Especial para o Zé Augusto. Está ligado comigo. Grande Zé Augusto. Obrigado. Quero participar. Quero sortear da camisa. Está aí. Vai estar concorrendo ao sorteio também. Depois coloca os gols no grupo da Francana lá. Claro. Com certeza. Com certeza. Vem a bola. João Kleber na frente para Murilo. Ele adianta tentar sair da ponta ali. Para correr. Não dá o árbitro marca. Marca a posse de bola. Favorece ao time da Francana para a cobrança. Vem por ali o Matheus. Articula a jogada na frente o Matheus. Aí vem a roubada de bola do João Paulo. Para o Murilo. Toque rápido. Pedrinho. Duas vezes. Botou na frente. Vai chegar. Para atirar dali de qualquer jeito o Wagner. Afasta o perigo. Bola vem pelo meio. Vai sobrar para o Lucas. Lucas dá uma atiradinha na jogada. Encosta a bola ali para trabalhar. Com o João Kleber. Mas ela vem pelo meio com o Murilo. Que dá para Pedrinho. Começa com o João Paulo. E aí vem virando o jogo. Buscando a jogada. Com o Mahá pela esquerda. Mahá com o Murilo. Para Mahá. Partiu. Mahá vai levando a jogada. Abriu o jogo. Lá pela direita. O Toque segurou. Puxou a perna esquerda na bola. Bateu para o gol. Que defesa espetacular de Renan. O rebote ainda. Mas o árbitro está marcando. Dizendo que a bola saiu. Num chute forte. Espetacular do Renan. A defesa dele nesse momento do jogo. E aí Marcão. Tudo bem? Sou o Ney do Leporace. Estou aqui assistindo. A uma vitória da Francana. Grande abraço Ney. Está concorrendo a camisa. Boa tarde Marcão. Aqui é o Adriano de Franca. Parabéns. Pela dedicação e pelo trabalho. Estamos junto com a Francana. Claro. Com certeza. É a emoção do Campeonato Paulista para você. que está acompanhando junto com a gente aí. Lembrando você que no próximo sábado. você acompanha a partir das quatro da tarde Francana e São Carlense. Uma transmissão da Mediaway Produções para você. Olha o levantamento para a área. Buscando quem ninguém. Agora chega para o Nayan. Passamos de dezessete minutos e meio. Jogados nesse segundo tempo de dois para a Francana e zero para o time da Inter. Futebol é aqui na tela da TV que mostra você. Despachante Estação. Até doze vezes no cartão. General Carneiro, quatro três nove Estação. Contato Perícia Automotiva. A segurança que seu veículo precisa. Avenida Doutor Hélio Palermo. Jardim Samelo. Três sete zero cinco sete um sete um. Olha a bola ficando. Tenta a briga ali. Parado o jogo. Cruzamento para a área. Quem é que sobe na bola? Ela passa pelo Carlinhos. Vai ficar para o Marra. Marra vem para o cruzamento. Levanta para a área. Quem é que sobe na bola? Fica ali sozinho o Renan. Pegando a bola e ficando com ela. Mais uma vez um oferecimento neste jogo de Omni Financeira. Apoiando esta partida da Francana. Este jogo entre Inter de Bebedouro e Francana. Omni Soluções Financeiras. Você já sabe. Pensou em refinanciar o seu veículo? Ou financiar? Pensou Omni Financeira? Rua Carlos do Carmo. Quatro cento e oito três sete zero sete. Cinco três sete sete. Omni Banco e Financeira para você. E Fast Burger. Fast 10 Burger para você. Lanches artesanais. Deliciosos e saudáveis. 993-96-3334. Fica ali na esquina do calçadão da Igreja São Sebastião na estação. Na Voluntários da Franca. Vale a pena você conferir do nosso amigo Marcinho.com. É a emoção do Campeonato Paulista para você. Vai mandando seu WhatsApp. 99259-7532. Boa tarde, Marcos. Coloca meu nome no sorteio. É o Eupídio do Escritório Preferencial. Eupídio do Escritório Preferencial. Édipo. Eu pido, não é o Édipo. Grande Édipo. Aquele abraço. Está ligado com a gente lá do Escritório Preferencial. Do nosso querido Adriano. O Lindão. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho. Prepara-se para a bola. Lá também do Zezinho. Galera que está sempre ligada com a gente. É uma falta para o time da Francana. Tem na bola por aqui o Matheus.